Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu quero te mostrar como desenhos simples tem o poder de resolver um dos maiores problemas do nosso século, que é o excesso de informação, o overload de informação. Então, através de uma demonstração intuitiva das suas ideias, você tem o poder de simplificar o conteúdo e organizar de uma forma muito mais eficiente para que você possa memorizar, para que você possa relembrar depois desse conteúdo. Então, eu vou te mostrar exatamente como eu faço isso e vou mostrar o resumo de um livro inteiro e somente uma página. O livro de hoje é o livro Contagiante, do Jonah Berger, e ele mostra por que certas ideias são compartilhadas, enquanto outras não, e qual é o que faz o segredo de fazer essas ideias serem compartilhadas. Então, ele é professor na faculdade, na Universidade da Pensilvânia, e tem vários estudos realmente científicos sobre a memética, como que uma ideia é propagada, o que leva algo a propagar a ideia. Então, ele mostra que a qualidade de um vídeo, ou de um material, o preço, ou a propaganda, não explica o fator que leva uma mensagem a se tornar contagiante, a realmente ter um compartilhamento no boca a boca. Então, são várias coisas importantes que eu aprendi nesse livro, como por exemplo, a transmissão viral que você vê na internet, ela representa simplesmente 7% do boca a boca que realmente existe. Então, muita gente acha que a internet é onde o boca a boca realmente acontece, mas não. As pessoas, geralmente, elas conversam com seus amigos, e é nesse processo que elas contam o que realmente elas gostam, o que elas acharam surpreendente. Então, eu vou te mostrar exatamente quais são as 6 formas que você deve tentar encaixar na sua mensagem para torná-la viral, torná-la com maior impacto de espalhamento, realmente de expansão. Então, o que ele mostra é que, na verdade, mostra vários exemplos, e alguns deles são bastante interessantes, como por exemplo, um restaurante secreto, que ele tem somente uma cabine de telefone, e as pessoas entram nessa cabine, e então é aberta a passagem secreta para você reconhecer esse restaurante. E esse restaurante ficou extremamente famoso exatamente por causa disso, porque lá dentro existia o pacto do segredo, do tipo, não conte para ninguém que você veio aqui. E, no entanto, as pessoas realmente contavam para as outras, e se tornou um lugar extremamente famoso e lucrativo por vários motivos, como, por exemplo, o fato de que as pessoas gostam de falar somente sobre elas próprias, Então, quando você tem alguma coisa interessante para falar, nós, na verdade, nós tentamos exagerar algumas vezes, exatamente porque nós queremos parecer mais fodões, mostrar que a experiência foi realmente algo sensacional. Só que isso também é explicado devido à forma como o nosso cérebro funciona, porque nós temos uma memória temporária, limitada, Então, o cérebro precisa criar representações maiores, mais vívidas da experiência, para que você possa relembrar mais facilmente. Então, as pessoas gostam muito de se sentir como insiders, como participando de algo privado, de algo secreto. E isso é o que nós chamamos de moeda social. Ou seja, moeda social é quando você tem uma impressão positiva sobre a mensagem, e as pessoas tendem a compartilhar essa mensagem, porque para elas próprias, elas vão ser destacadas como especiais. As pessoas gostam de gerar impressões positivas. E quando você conta para o seu amigo alguma coisa interessante, você está fazendo o que? Você está exatamente mostrando moeda social, o que você tem de interessante. Um outro pedaço do framework, para se criar uma mensagem contagiante, são os atratores. Ou seja, o que faz uma pessoa lembrar da sua marca. Então, ele tem várias pesquisas e mostra que, na verdade, muitas pessoas acham que o atrator principal tem que ser alguma coisa no ambiente, no ambiente onde o seu cliente está. Você tem que fazer ele lembrar, por exemplo, da sua logomarca, no ambiente que ele está e tal. Mas os estudos mostraram que as mensagens que têm atratores temporais, como, por exemplo, quando você vai relembrar daquela informação. Quando essa informação vai voltar a ser lembrada na sua cabeça. Como, por exemplo, aquela música. Hoje é sexta-feira, dia. Então, toda sexta-feira, o cientista viu que, por exemplo, a quantidade de acessos dos vídeos que tinham músicas relacionadas à sexta-feira, aumentam bastante, bastante, exatamente na sexta-feira. Por quê? Porque é muito importante estabelecer uma data, um tempo, uma hora, onde o seu cliente vai relembrar da sua mensagem. E isso é mais importante do que colocar uma mensagem em algum lugar, onde, por exemplo, ele vai toda hora. Então, é muito importante, muitas empresas de marketing, por exemplo, colocam somente imagens visuais, colocam propagandas, banners, né? E é mais importante, se você quer que se lembrem da sua marca, se lembrem da sua empresa, que você crie elos de memória baseado no tempo, ou seja, quando o seu cliente vai lembrar da sua marca. Quando? Então, isso é muito interessante também. O outro fator que leva a mensagem a ser bastante compartilhada é a emoção. E ele percebeu que são três emoções principais que fazem as pessoas agirem, realmente querer compartilhar, querer agir, querer fazer alguma coisa, querer lutar por uma causa. São três emoções, que é a excitação, quando alguma coisa é realmente muito interessante, a raiva, quando as pessoas estão com raiva, elas tendem realmente a querer sair daquele estado e tender a fazer alguma coisa, e, claro, a surpresa, quando alguma coisa completamente inesperada acontece e muda completamente a sua linha de pensamento. Então, tem até uma pesquisa que mostra que as pessoas, depois que saem da academia, estão com sangue mais quente, elas tendem a agir e entrar mais em certas causas, e eles fizeram realmente vários estudos científicos para entender todo esse processo. Então, um outro fator muito importante, que, com certeza, faz toda a diferença no compartilhamento da imagem, da mensagem, é o público. Então, o público tem um... o que nós chamamos de comportamento residual, ou seja, a sua mensagem tem que se autodivulgar, ou seja, você tem que mostrar alguma coisa que faça as pessoas compartilharem essa mensagem para outra pessoa, então, a própria marca, a sua própria marca, ela deve ser algo que se autodivulga. É claro que isso é uma coisa mais difícil de se fazer, mas existe o exemplo, por exemplo, um dos exemplos que eles dão, é daquela pulseirinha da Nike. Essa pulseirinha faz o quê? Quando as pessoas veem essa pulseirinha, por exemplo, no seu braço, elas perguntam, ah, o que é isso aí? Aí você vai explicar o que é a causa da pulseirinha. Então, isso gera aquela conversa, gera o boca a boca, e é exatamente uma coisa que você precisa para aumentar a viralidade da sua mensagem. Então, o público, nós podemos colocar o comportamento residual, ou seja, a sua marca, ela deve se autodivulgar. Muito interessante. Outra coisa também, o pacote. Qual é o valor prático da sua mensagem? Várias mensagens que são virais são quase que videoaulas, quando você tem algum conteúdo prático, alguma coisa que referencie ou crie um valor referencial muito alto. Então, qualquer forma de demonstrar a sua mensagem, colocando, por exemplo, representações, por exemplo, desconto, de R$290 por R$69, então, o que você faz? É criar um valor referencial. Como, por exemplo, se eu falasse, ah, eu tenho um curso que custa R$1.000, mas agora ele vai custar apenas R$100. Então, qual é o valor de referência para o valor que eu citei de R$100? Os R$1.000. Então, criar um valor referencial muito alto relacionado a uma mensagem, também contribui para ela se tornar mais contagiosa, ser mais espalhada. E um outro fator muito importante também de toda mensagem, é claro, é a história. Que é, nós somos seres que já nascemos acostumados a usar histórias para dar significado à vida, dar significado a várias definições do nosso mundo, né? Nós explicamos o mundo com histórias. E a melhor forma de encapsular todos esses fatores, esses atratores, esse framework do contágio, é usando uma história para encapsular cada um desses fatores. Então, essa é a melhor forma, usar um cavalo de Troia, realmente uma história que encapsule cada um desses padrões. Porque dessa forma, você garante que você está utilizando um framework que vai facilitar a propagação da sua mensagem. Na internet, o pacote também funciona como uma coisa fácil de ser compartilhada, como por exemplo, um vídeo, um e-book. Então, na internet é muito simples ter essa questão do pacote fácil de ser compartilhado. Então, como você pode ver, nesse livro, você vê quais são o framework. Isso não é uma fórmula, porque as fórmulas geralmente são aplicadas somente a uma espécie de estratégia. E esse é, na verdade, um framework dividido em seis etapas. E esse framework pode ser utilizado de várias formas para você aumentar essa capacidade de compartilhamento dessa mensagem. Então, pessoal, esse é o resumo de um livro. Eu vou estar resumindo vários outros livros. Então, se inscreva no meu canal no YouTube para assistir mais esse vídeo. E para quem quiser saber mais informação, aprender mais, ter informações mais privilegiadas, podem acessar também o meu site logo na descrição desse vídeo. Então, é isso aí. Cliquem no joinha se gostaram e compartilhem. Ou seja, não contem para ninguém que você viu esse vídeo. É isso aí, pessoal.